O jogador Alexandre Pato apagou aí as velinhas e completou 31 anos na última quarta-feira, dia 2, tá? Rebeca Bravanel não deixou a data especial passar em branco e preparou uma festinha íntima para o amado. Nas redes sociais, a apresentadora ainda aproveitou para se declarar, entre aspas, Parabéns, meu amor. Tenho muito orgulho da pessoa que você é. Que os seus dias sejam sempre de muito amor, saúde e alegria. Conviver com você é um presente. Te amo. Escreveu ela extremamente apaixonada. Que casal bonito, né? E romântico também.